TMTV apresenta Painel, oferecimento Ribeiria Rabal Negócios Imobiliários. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Alô amigos da TMTV, aquele abraço. Vamos aos nossos destaques do Painel neste fim de semana. Neste sábado, o MDB faz a sua convenção estadual com duas chapas, uma liderada pelo ex-deputado Saraivo Felipe e outra pelo deputado Nilton Cardoso Jr. Juiz de Fora tem a maior representação de delegados, mas não haverá voto único. A cidade vai chegar dividida nesta convenção. Um grupo, por exemplo, João Cedano Vaz, vai apoiar Saraivo Felipe. Outro grupo, o ex-prefeito Bruno Siqueira, vai ficar com Nilton Cardoso Jr. O resultado desta convenção é inesperado, mas tudo indica que não haverá acordo nem mesmo no próprio evento que vai acontecer na Assembleia Legislativa. A propósito disso, os partidos já estão se movimentando em torno das eleições. Falta mais de um ano ainda, mas em política o time é totalmente diferente. O PDT, pelo menos nessa fase inicial, vai ficar neutro, não vai falar nada, mas o PSB, nesta semana, fez uma reunião do seu diretório para apresentar números de levantamentos feitos por um instituto de pesquisa a respeito das intenções de voto dos candidatos. E os números foram positivos. O candidato Wilson da Rezata está bem situado. Não anteciparam os números, mas garantiram que a performance dele está além das expectativas. A propósito disso, muitos partidos estão agora mudando também o seu modo de atuar. O novo, que chegou ao governo com Romeu Zema, através dos seus deputados, quer mudar o modelo de liberação de emendas parlamentares. Se elas são comuns de um deputado ou senador encaminhar para os seus redutos, eles querem fazer de um modelo mais direto e objetivo, ou seja, estabelecer temas e, a partir daí, abrir um edital. Quem quiser se candidatar a receber as emendas tem que preencher as condições deste edital. Esse modelo vai ser apresentado tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa. O prefeito Antônio Almas, que passou por um ano de amplastia em decorrência de uma angina, ele volta ao trabalho nesta segunda-feira e já volta com a missão. Vai viajar a Belo Horizonte e encontrar-se com os secretários do governo Zema, que são de juiz de fora. Um abraço a todos. Painel, oferecimento Ribeira Arrabal Negócios Imobiliários. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.